Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone's Heroes of Warcraft. Hoje vamos fazer desafio de classes. O primeiro vai ser o caçador versus o glutão implacável. Vamos ver que cartas nós vamos receber vencendo esse folhudo desgraçado contra o glutão implacável. Boas vindas, o glutão implacável. Que a caçada comece. Que a caçada comece. Custa um a menos para cada um dos arcais no campo de batalha. Bom, esse daqui vai depois. Agora esse daqui é no turno 4, vai demorar pra caramba. Esse daqui ou dois se tiver. Ah, rapaz, só tem bicho alto. Que bicho é esse? Tá lá aqui um cerveja. Aí pessoal, vejam só. Nós temos visita. Nós temos visita. Nós temos visita. Ah, beleza. Temos visita aqui. Montinho! 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 O que 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 é isso? Vamos tirar 3. Deixa eu tirar esse bicho daí. É, morreu. Quem sabe faz ao vivo. Aplausos para o chefe Tauren Elite! Tá, quem sabe faz ao vivo. Que foda! Uma fera... Olha, vai morrer essa! Esse daqui tá tipo... Nossa... Uhu! Ficou! Do nada, meu bichinho! Tem um bicho! Não tem um bicho. Mostrem o calor de nossa hospitalidade. Tinha um bicho. Os cara tá ou não para a gente. Ai meu filho, aqui tem 4 também 14 na cara, ótimo Ó quem ele vai trazer aqui A gente vai ficando por aqui, foi ótimo O cara tava bem, por isso que ele perdeu tão fácil Então vamos aqui cartinho, ó disparo veloz Que delícia de carta é essa A gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado, se gostar deixe o like A gente se vê no próximo episódio Até mais, valeu, falou, fui, tchau